Bobonzuda! Essa daí sim é a Bobonzuda! Olha quem... Você pode ficar de costas, não tem problema, você quer ir de costas mesmo, porque aí... Eu vou babar, Carla, eu vou ficar babando aqui porque eu tô carente, sozinha. Tá carente? Fica olhando esse casal aqui, eu vou ficar... Que lindo, o amor é lindo, né, Carla? Concordo plenamente. Queria estar aqui, hein? É isso aí, ele lança a pista de dança. Com certeza, Carla. Uuuuh, uuuuh, só pra prago. É mesmo, né? Você que vai escolher agora. Daqui a pouco...